E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, tô muito de boa hoje, por quê? Mano, vocês lembram aí que eu falei pra vocês que eu ia deixar o Jack treinado? Jack, pra quem não conhece, é esse aqui ó, é o meu cachorrinho e o Jack é um pougue muito fofo, muito lindo E esses aqui são alguns brinquedos dele O que eu quero fazer aqui hoje é o seguinte, eu falei pra vocês que eu ia fazer um vídeo treinando o Jack E hoje eu vou treinar o Jack com essa bolinha aqui e com o frango, pega o frango E olha o jeito que ele já quer morder o frango, mano, você vai vendo Ó, você pega isso aqui ó, e joga pra ele Olha aqui, ele sai igual um foguete atrás, ó, pega Jack Nessa parte ele ainda parece que não tá muito treinado não Traz aqui a bolinha Ô cachorro doido Antes da gente começar aqui, eu queria avisar pra vocês que ó, que essa camiseta aqui e a blusa do canal Tá disponível lá no meu site, que tá Peraí Pode parar de gravar Alô? 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 Filma, filma, filma Quem é? Tá me ouvindo? Oi? Tô sim Alô? 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 Í Quem ligou foi ela, quem ligou foi ela, mano, é sério, vocês viram, eu tava começando a brincar com o Jack aqui, eles me ligam, mano, muito, oi, 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 irmão, tava de boa aqui na minha casa quem ligou foi ela, fi, e outra, pelo que ela me falou, você não é namorado dela, ela falou que você não supera a minha casa, que é o curador da perca. Ei, eu perguntei para ela aqui agora a pouco, na hora que ela me ligou, porque quem ligou foi ela, não fui eu, falei quem era aquele cara, aquele gordão lá? Aí ela pegou e falou assim que não era namorado dela, ela falou assim que você não suporta mais é ela ter terminado com você tá ligado e por que que você não tem mais nada devolve e você conversa depois eu tô conversando com ele agora e a menina tá falando na sua cara aí que não tem mais nada que você falou na sua cara que não tem mais nada que você eu tava de boa que quem ligou foi ela velho eu não quero saber eu vou fazer o que eu vou te achar cara você fica eu vou te achar e não vai ser legal eu garanto que você não vai gostar nem um pouco você me entendeu oi fala de novo eu vou eu vou achar você e você não vai gostar não vou gostar não entendi não tem nada a ver com a história meu amigo quem tá ligando é sua mina manda ela parar de ligar pra mim manda ela parar de ligar pra mim você tem que mandar ela parar de ligar pra mim e pronto a história morreu não pode ver na chamada aí ela que ligou eu resolvi depois mas com você eu vou resolver depois nada e comigo isso vai passar a mão na cabeça da sua namorada então aí você deve ser mocha e fruto porque ela que me ligou eu né meu deus do céu cara me liga cara liga me xingando quase engole o negócio do frango ali ó morreu cachorro cachorro te viu né tava aqui de boa aqui tentando mostrar pro jack aí as coisas belas do mundo né jack jack sossega e o telefone toca mano do nada bizarro isso mano é isso não é normal mano não é normal e ela ligou pra mim na maldade pelo que pelo jeito que ela tava falando ela tava querendo alguma coisa ela tava querendo alguma coisa estava querendo não sei alguma coisa talvez ou falar que terminou com o cara que não tá mais namorando e o cara brotar desse jeito do nada no fundo da ligação isso não é normal não é normal sério e bom galera o negócio é o seguinte eu vou ficar de boa na lagoa aqui na minha o jack sossega não tenho medo porque porque eu não fiz nada vocês mesmo viram ela me ligando na hora que eu tava aqui ó brincando com o jack então meu amigo tô de boa tô suave na nave não pega não em quer saber vamos colocar uma meta de like aqui cento e cinquenta mil likes eu ligo pra ele de volta pra pedir satisfação falar irmão como assim você me liga me ameaçando agora quem vai arrumar pra cabeça vai ser você você vai ver e também não esquece de se inscrever aqui que todo dia tá saindo dois vídeo novo um 11 horas da manhã e o outro cinco horas da tarde então se inscreve aqui e ativa o sininho de notificações beleza bom vamos nessa muito obrigado todo mundo pai jack aqui e até a próxima é nóis valeu e fui